E o pessoal da CNN Brasil estão bastante preocupados com a questão da economia Eles estão desesperados, eles estão em pânico Exatamente, pé de pano E o motivo da preocupação é com a questão do aumento do salário mínimo Que parece que tá dando o que falar E é sobre isso que a gente vai falar hoje Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano Ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial Sobre tudo que acontece no mundo da atualidade Sem mais delongas, vamos ver o que o pessoal lá da CNN está falando com relação ao salário mínimo pé de pano Reajuste do salário mínimo no valor de 1.302 reais para todo ano Essa é uma apuração do nosso analista Caio Junqueira, ele volta pra conversar com a gente O cenário era de um reajuste de 1.302 reais Um reajuste que dá um ganho real ali de 7% E um novo reajuste em maio na casa de 1.320 reais Em seguida, eles falaram que esse é o cenário que se desenhava Esse era o cenário que se desenhava Tanto que o Luiz Marinho e o Haddad dariam uma entrevista coletiva na segunda-feira Ontem, que depois desses atos, a nova previsão passou a ser quarta-feira E depois de tudo isso, acabou se tendo hoje A tendência maior, o que deve ocorrer É apenas o reajuste de 1.302 reais Depois, eles falaram o porquê Sim, falaram o motivo Falaram o porquê Houve a leitura política de que o presidente Lula acabou sendo empoderado politicamente com os atos de domingo E portanto, com maior cacife para bancar medidas impopulares O choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem Em seguida, falaram o que deve acontecer Tudo isso e muito mais Vamos ver O que deve acontecer a partir de agora? Estou falando aqui, tratando aqui de tendência O reajuste de 1.302 reais Sem revisão em maio Mas antes disso, o Lula deve chamar as centrais sindicais para conversar no Palácio do Planalto Para explicar a sua decisão Será que eles vão fazer o L? Boa pergunta, Pé de Pano Será que eles vão fazer o L? Isso só o tempo dirá Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber Comenta aí embaixo também se você acredita que eles vão fazer o L Não! Aproveite e siga o Pé de Pano nas redes sociais Procure por Patinha de Pano Patinha de Pano Aqui no Insta mesmo, ele faz várias reflexões Como por exemplo, essa que ele fez aqui hoje Vamos dar uma olhada, pessoal Abre aspas Você morre e o dinheiro fica Mas eu nem morri e já estou sem dinheiro Bela reflexão, Pé de Pano Você é um filósofo A vida não está fácil Como diz, não está fácil para ninguém Mas e você que assiste esse vídeo? Você também está na mesma situação que o Pé de Pano? Deixe sua opinião nos comentários que eu quero saber Ainda mais agora, né Pé de Pano Que temos aí uma nova gestão aqui em nosso Brasil A coisa não está fácil Mas a gente vai pegar e orar para Deus, né Pé de Pano? Muito obrigado e até o próximo vídeo Cabo Cabo Cabo